Não, deixa, deixa, deixa aqui Vem, é uma chimbe Olha lá, tá tocando música Toma, pegou um exercício Até a música parou Oh porra IH Ai, 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 ai Eu quero que ela me mate, pode me bater Que eu quero ultar, bate safado Bate safado Bate safado Caralho, eu não sei como bater aquela porra Daquele primeira na jingle aquela hora Que eu tava acertando só o que em cima do meu boneco É o que? Não fure Ih, que aconteceu?